Ó o Reino, o Filho de Deus, Santo de Deus, o Correio, o Messias de Deus. Jesus, o Filho de Deus, o Correio 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 de A paz te agradecemos, pois este é a nós teu Filho e o teu Santo Espírito Até a obra terminar, ao Eleitor, o Filho de Deus Santo de Deus, o Cordeiro, o Messias de Deus Jesus, meu reino, nome sobre todos Santo de Deus, o Cordeiro, o pecadores morreram A paz te agradecemos, pois este é a nós teu Filho e o teu Santo Espírito Até a obra terminar